Deve continuar, na próxima terça-feira, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral sobre a destinação de verbas do fundo eleitoral para candidatos negros nas próximas eleições. O julgamento também analisa se o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão também deve ser distribuído a candidatos. Na última sessão, foi a vez do ministro Alexandre de Moraes votar a favor da criação de uma cota para negros no Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de forma semelhante do que acontece para candidatas mulheres. Moraes defendeu que o sistema deve garantir igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Segundo ele, a forma que o sistema político funciona atualmente perpetua desigualdades. Moraes também defendeu que seja criada uma regra de transição em que os recursos e o tempo de TV deve corresponder à quantidade de candidatos negros que participaram das últimas eleições municipais. Se um determinado partido tinha 10% dos candidatos negros em 2016, significa que 10% da verba do fundo eleitoral e 10% do fundo de TV e rádio precisariam ser destinados obrigatoriamente aos candidatos negros que estejam concorrendo neste ano. A suspensão ocorreu por um pedido de vista do ministro Og Fernandes. O assunto deve ser retomado na próxima terça-feira. Reportagem Daniel Marques Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!